Sejam bem-vindos, eu sou o Jagger e estou aqui com mais um vídeo de BravaStars. Galera, é o seguinte, antes de mais nada, que domingo fascinante hein galera. Você viu o que a Supercell postou no Twitter lá com a imagenzinha do nosso amigo Spike e a sombra dele, o Android. Eles já, vamos abrir aqui, já estou abrindo e falando ao mesmo tempo. Antes de uma propaganda, já vou cortar aqui. Beleza, cortado galera, como não tem nada para fazer, eu vou dar um double nessas Coins aqui né. Nossa, olha a quantidade de Coins, 190 Coins. Então galera, eles anunciaram para Android aí, vai ter um APK, eu não sei qual vai ser a forma, do como eles vão tratar essa questão aí de cidade, país e tudo mais. Mas já está certo aí, provavelmente depois das férias deles, em agosto aí, talvez setembro, no mais tardar em setembro já sai aí o para Android. Que maravilha, só que eu comprei um iPhone com os cara, os cara trollado né, trollado para sempre. Então vamos fazer umas jogatinas aí galera, eu estou bem feliz hoje hein, vocês não estão felizes. Porra, é uma notícia inesperada de bom agrado viu galera, sério mesmo. Vamos jogar aqui um pouco de Jam Grab. Aliás, vamos ver se eu consigo chamar uma galera aí, eu já volto. Então é isso aí galera, chamei duas pessoas, eu não estou conseguindo falar hoje direito. Chamei dois brothers meus aí, o Ed do Press Start, fala aí Ed. E aí galera, tudo tranquilo? Bora agora todo mundo se animar com Android. Sim então, Androidzera na lata né. E o Pitbull, para quem não conhece Pitbull, vou deixar o link dele na descrição aí. Ele também é youtuber, 10k de troféu, ele é mitozorde do Nabucodonosorde. Fala aí Pit. E tem o BR também aqui, o BR está multado, mas daqui a pouco ele solta uma pérola aí galera. Vocês vão escutar no meio da gravação aqui, beleza? Então bora, vamos jogar aí, Jam Grab mesmo? Vocês acham que está bom eu ir de Frank? Por mim está tranquilo, eu gosto do Frank no Jam Grab. Eu não sei se eu estou gritando, se o microfone está bom, mano. Então vai, dê head em. Bora. Bora. Vamos que vamos hein guys. O Pit vai carregar a gente tá galera. Só avisando hein, se a gente perder, a culpa é do Pit. Se a gente ganhar, a culpa também é do Pit, porque você sabe que nós é carregado né. Exatamente. Até porque é ele que vai definir os troféus que a gente vai enfrentar. Exatamente. Olha isso, olha isso aqui só skin mano, olha que bonito. Ah não. Caralho. Caralho. Eu vou ficar de Grab mesmo aqui? Pode ficar, porque eu estou tendo que enfrentar o Spike aqui. E vai dar ruim aqui hein. Cuidado do Spike. Calma aí, volta um pouco aí. Xiii. Danou-se, danou-se hein. Deu ruim, deu ruim. Ah, ainda está bom, ainda está dando para segurar. O problema é esse Poco né, que o Poco é muito forte. É, o Poco está muito forte cara, você é louco. Ele é pouco forte né. Eles estão com muito mais gemo que a gente. Então, eles estão com 7 e a gente está com 3, mas calma que vai dar certo velho. O problema é esse Poco aí mano. É, então ele está carregando muito rápido e a Ush dele ficou bem mais rápida também. Deu ruim hein, deu ruim. Hum, acho que já era hein. Poco, acho que no 3 vs 3 está o melhor Flower. Meu Deus, vou perder já. Culpa é do Pit hein, vocês viram. É, só olha os troféus que vão aparecer na tela final. Vamos lá. Caralho, olha os caras. Olha, espera aí galera, vou até colocar a minha câmera para vocês verem que eu não estou mentindo. Opa, subi. Olha, olha os nossos troféus. Olha o Pit puxando os caras de 600 de troféu velho. 650. Não, está certo né velho. O que importa é ter saúde, fala aí. É o matchmaking. É, é o matchmaking né, está certo, está certo. Mas a gente jogou bem né, não jogou? Não, jogou bem. Não, não vou de pouco não porque eu sou ruim né. Você quer que eu vá na minha secundária? Não, não, está de boa. Você não quiser perder nesse daí sua? Não. Senão bora. Esse programa é para o vídeo. Não, não, não. Já estamos gravando aqui. Cara, aqui é sem cortes, aqui é a vida como ela é. A vida como ela é. É a vida real. A vida real, não tem só vitórias. Cara, mas está muito bonito nós três velho. Sério mesmo. Ah, o Chrome me matou. Ah, vacilei aqui, hein. Meu Deus. Olha esse Ed matador, hein. Nossa. O Ed morredor. Não estou conseguindo fazer nada de Frank, cara. Não, eu nem lembro de fugir. Meu Deus. Vamos tomar outro sacode, é isso? Meu Deus. É isso mesmo. Caraca, com essa maquininha velho. Eu vou tentar, vou ir de pouco. Você sabe qual que é o problema? Vocês estão pegando, acho que a gente estuda de 700 a 600. É o matchmaker. É, não. Só tem nego bom aqui desse lado, né, velho? Sim, hein. Você quer ir com a secundária, Pit? Olha os caras, não. Pit, troca essa conta, velho. Vou entrar na secundária. Sem condições, mano. Sem condições. Mas isso é até bom para o pessoal dar uma olhada. O pessoal que está assistindo é o seguinte, ó. Muitas vezes, você pega um Brawler novo e tudo mais, e você quer chamar alguém que já tem experiência no jogo para te ajudar a subir. Só que se a pessoa tem muito troféu, isso acaba atrapalhando o time. Sim, ela aumenta as chances de vir nego mais forte, cara. Exatamente. Uma pessoa que já está muito mais habituada, que tem muita técnica dentro do jogo, porque uma pessoa que tem troféus altos é a pessoa que tem técnica no jogo. Então, muitas vezes, não é muito legal você pegar uma pessoa que está com troféus muito altos para te ajudar no time. É bom até para a galera do Android não começar fazendo isso, né? Exatamente. Às vezes, a galera falou, o cara tem muitos troféus, vou chamar o cara para me ajudar a subir troféu, mano. Na realidade, quanto menos troféu, melhor, né? Sim. É verdade. Por isso que os caras jogam? Os caras jogam comigo. XZ... XZ? O que é? XZ-A-M-7-G-W. Quita ele aí, Ed. Opa, peraí. Isso. Bora. Boa. Pinchersfé. Então, agora vai, galera. Então, acho que eu vou mudar também, hein, mano? Eu vou de Spike, então. Boa. Pode ser? O Roycears vai lançar, galera. Vai lançar. Boa. E o Ed vai fazer o... Aí não lança. Aí lança, entendeu? É... Certeza. Bora, Pinch. Bora. Nossa, tem um calor aqui. Tá calor aí, galera. Aqui dá bem quente, mano. Nossa. Você é louco. É a voz do BF. É. Certeza. Bora lá, hein. Agora a gente ganha, hein, velho. Agora a gente ganha. Pega a gema aí, ó. O... 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 Agora sim, ó. Nós estamos com o preço do nosso nível. É... É bem isso mesmo. Boa. Boa. Nossa, olha. Melhor do Brasil. Agora sim, velho. Ó, ó, ó. Vai pular, vai pular mais. Nossa, olha esse... Mortis aí também é o pior do Brasil, velho. Muito. Muito ruim, você viu? Meu Deus. Nossa, ele me matou. É, nossa. Muito ruim que ele me matou. Nossa, agora tudo fez sentido, velho. Tudo fez sentido, velho. Vamos lá. Se você pegar um cara com troféu muito alto, ele tem muita técnica dentro do jogo. É, então. Não vai ditar. É, quando você pega muito... É. Não é técnica, né? É. Na realidade... É verdade, né? O cara já tá habituado, ele conhece bem o mapa. Sim. Ele dita... Ele dita como vai ser, né, velho. É, ele... Ele dita o ritmo do jogo, né, velho. Boa. Nossa, deu super bom aqui. Boa. Agora ela vem e mata nós. Aí, galera. Olha como que é fácil quando o Pit vem com uma conta... Olha lá. Agora pegou. A gente pegou uma galera nivelada até, cara. Não tá ruim, não, né? Fala aí. É, então. Foi bem dentro mesmo do matchmake mesmo. Ah. Pra você ver como uma pessoa com troféu alto pode dispensar tudo. É, então. É porque, na realidade, não é só o troféu alto do Brawler, e sim o troféu alto dele também, né? Pra quem não sabe, o Pit é um dos top 10, né, Pit? É, então. É, mas no matchmake mesmo, o que conta é o troféu do Brawler que ele tá usando. Não. É, o problema é que, tipo, não tem... Mas isso não conta... É, não conta o troféu... Vai ter com 6, tem 50. É, então. Sim. Mas ele não conta também o troféu total dele? Não, é só o troféu do Brawler. Entendi. E aí tem outra coisa, né, que muita gente se engana com a questão do nível. O nível não comanda o matchmake. Nível do Brawler. Uhum. Ih! Ha! Ai, cara. Como é bom jogar com o Nego ruim, né, velho? Eu fico feliz, velho, de jogar com o Nego ruim. Quem mostra que... E é do mesmo nível, né? Vocês estão avançados. Tipo, era pra ser... Aqui, aqui, ó. Boa. Nossa, me deixou com 3 de... Ih! Ferrou, ferrou, ferrou. Não. Meu Deus. Ah, ferrou mesmo. Opa. Ainda... Dei pra continuar eu vivo. Nossa, eu acho que eu tô meio lagado, velho. Porque... Eu atirei, mas não atirou, depois atirou, mas não atirou, entendeu? Mas daí atirou, mas não atirou. Ah, eu entendi. Fiquei confuso, até. Eu entendi. Boa, olha aí. Que predict nada a ver, né, velho? Nossa. Explodiu. Boa. A morte. Aí, galera, você tá vendo a diferença? A diferença é gritante, né? É que agora ele tá... Ó, deixa eu trocar a câmera de novo. Ele tá puxando tanto pro... Ele puxa tanto pro bem quanto pro mal, né? Como ele tá com 48 troféus, ele tá pegando... A gente tá pegando uma galera mais ou menos nivelada. Se ele vier com muitos troféus, do mesmo jeito que a gente pega uma galera menor, com mais troféus a gente pega uma galera maior, né, cara? Não precisa dos três tá... É. Os três tá junto, né, velho? Agora é só vitória, hein? Só vitória. Só vitória. Só vitória importa, né? E eu vou falar um negócio pra vocês, hein, galera. Você sabe que... Toda vez que a gente vai jogar... Eu não gosto de jogar com o BR, não gosto de jogar com o Pitch, justamente por causa disso, cara. Os caras são... Não é que eu não gosto, né? É que... Os caras puxam a galera muito pra cima. E eu sou noob, né, galera? Por mais que eu seja o melhor do Brasil... Vocês sabem, né? Que tem a limitação, né, velho? Da idade, né? Eu já morri. Essa Penny é muito forte, né, cara? Ela é. Ela se tornou um dos meus personagens favoritos. Vamos pegar que a gente consegue, hein? Consegue. Dá tranquilo, esse aqui... Esse aqui é... Opa! Se vai que vai. Opa! Acho que só ela... Só ela que joga bem, velho. É, então. Deve ser alguém, tipo, que tem troféi alto, mas ganhou ela agora. É... Ou... Ou tem... Ou é secundária, né, velho? É. Morri, hein? Morri e perdi tudo. Calma aí, calma aí. Nossa, os caras me viram. Nossa, não consegui fugir, mano. Dei todas as emas pra eles. Nossa, agora deu ruim, então. Vamos lá. Putz, vai. Pula lá, pula lá, ué. Nela. Boa! 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 Peguei, hein? Aê! Nossa, fiquei até calado agora. Ai, ai. Vai dar pra recuperar, hein? Dá. É, agora eles estão desesperados. É. Já deu, já. Deve pegar mais uma. Boa! É, a gente controlou o meio, é isso que dá quando controla o meio. Agora eles vêm desesperados, a gente mata. É. Basicamente é isso. O Ed matou ali. Ficou. Boa! Agora já é. Vamos lá. Doze. Boa! Meu Deus! Os melhores do BR. Boa, Cashier. audit shooter belki. Ali 따�! Boa! 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 Boa, inbox. Boa, inbox. Boa! Boa! Boa, inbox. E aí? Boa! Boa360! Boa360! Ah, mas aí você tá jogando sozinho, pô. Não, então, mas eu tenho me habituado também a usar justamente por causa disso. Porque no solo, eu já pensei assim, ah, o play game é pra quando eu tô jogando com outras pessoas. Mas aí eu não preciso trocar personagens, não preciso nada, é uma partida bem mais rápida. Ah, sim, quando você quer fazer um pushzinho, né. Nossa, saudade de jogar de Brock, velho. Brock. Também faz tempo que eu não jogo com ele. Nossa, agora eu fiquei com vontade de jogar de Brock. O negócio é dominar o meio. Tem? É, o problema é que ela vai vir boladona, ó. Caraca, morreu todo mundo. Menos o Ed. Salvou. Já morri. Boa, mas ela morreu ali. Ô, louco! Ô, Ed. Nem vi. Nem vi como eu morri, só vi que foi assim. É pra dar emoção, né. É pra dar emoção, né. É. Boa! Boa! Dá pra pegar? Dá pra pegar? Dá pra pegar aqui. Bora ficar aqui assustando eles. Nossa, o cara é desesperado atrás de mim aqui. Aí. Eu vou morrendo, mas vou pegar uma G. Você é louco. É só pra dar emoção, sério. Sim. Cuidado que o Brock tá com coisa, hein. Deu ruim, deu ruim. Ah, meu Deus. Deu bom, aí. Cara, galera, isso que dá jogar com cara bom, velho. Olha aí. Você é louco. Ah, eu, Ed, ó. Condendo ouro. Pô, eu tô subindo troféu, hein, velho. Que beleza. Olha que beleza. Que maravilha. É, então. Recuperando os troféus que eu perdi antes. Sim. Recuperando os 30 troféus que eu perdi no hotel, velho. Pô, que raiva a internet, velho. Internet nesse jogo é tudo. É. E você sabe o que eu notei? Por eu jogar de iPhone que é diferente do iPad, cara. Porque do iPad eu não tenho sinal de Wi-Fi com problema, sabe? Uhum. No iPhone, eu acho que por ter o 3G, ele automaticamente já dá esse problema, sabe? Uhum. Mas eu sinto isso que você fala a vez no iPhone, mano. Então, mas no iPad não dá isso. Cuidado aí, cuidado aí. O bom é que ele foi pro meu negócio, né, velho? É. Aquela Shelly tem muita vida. Será que ela é iPhone? Acho que é. Acho que sim. É sim. Aliás, a estrela debaixo dela. É, verdade. Caramba, eu não sabia disso não. Da estrela? É. Nossa, olha essa galera, velho. Aí chorou, o pai não viu. Mano, a galera foi pra minha super, velho. Ah não, aí não. Aí é trollador. Nossa, essas bombas do Bull. Do Bull. Boa. Boa. É só agora girar e correr pro abraço, galera. Bixi. Agora o Ed, nosso guarda-costas, fica ali. É, o problema é quando ele vem, ó. Boa. Pronto. Boa. Tô colecionando vitórias, galera. Meu Deus. Vamos jogar outro mapa? Pode ser. Vamos jogar um Haste? Vamos. Então bora. Olha aí, ganhamos várias, hein. Sou eu que dou. Deixa eu pegar aqui, eu vou pegar a Jessie. A Jessie? Então eu vou de... Deixa eu ver, custa do que? Posso ir de Crow. Já que... Vamos gastar skin, né véi? Apesar que vou puxar a galera lá pra casa do Chapéu, porque tá quase 300 o meu Crow aqui, hein? Então eu vou de Barley. Acho que é melhor. Quer que eu vá de Dynamike? Não, não precisa, né? Quer que eu vá de Tank? Ah, acho que não precisa não. Acho que não vai precisar. Deixa eu só melhorar aqui, ó. O Barley. Pronto. Bora. Então vamos lá pra encerrar em Chave de Ouro, hein galera. Porque nós é assim, nós é só colecionar vitória. Mas primeiro a gente perdeu, que coisa né véi? É. Olha aí a Jessie King da Jessie. Tá bonita, né? É. Nossa, joguei tudo errado ainda. O Crow é bom, é que dá pra você jogar auto-fire nele, né? Dá. É. Esse mapa aqui da Chelly é muito forte. Ele é full auto-fire, né? Você veio super bonito. Peguei a Tara. Depois dá uma carpinada aí pra nós. Não tem ninguém que carpina, né? Não. A Tara tá avançando. Eu vou avançar desse lado aqui também, véi. Tá. Beleza. Matei o bug que tava se aproximando. Matei a Tara aqui. Eu vou armar super nele aqui. E já era. Vamos ganhar. Meu Deus. E já era. Fácil demais, mano. Mas não foi fácil demais, né? Mas... Aí o Ed, olha que lindo. Boa. Então vou encerrar, hein, galera. O que vocês acham? Deixa eu ver. 20 minutos. A galera quer só vídeo longo agora, véi. Não quer mais vídeo curto. Tá nessa, né? É, então. Vou encerrar então, galera. Valeu aí quem assistiu até agora. Fala tchau aí, pessoal. Valeu, galera. Muito obrigado pela... Se passar aqui no canal do Jagger, não se esqueça de passar no meu canal e no canal do Pitch também. Falou, galera. O canal dele está na descrição, tá, galera? Se vocês quiserem conferir, já deixa aquele inscrito marotagem lá. O Pitch tem umas gameplays fenomenal, galera. É importante ver gameplay, ainda mais agora que vai chegar o Android, né? Com certeza. É importante ver gameplay e não... Eu faço entretenimento, galera. Eu não sou pro player. Mas você vê os vídeos do Pitch, dá pra você ver mais ou menos posicionamento, o que ele faz, quando ele usa o Auto Fire, quando ele não usa o Auto Fire, como ele se posiciona perante cada tipo de personagem e assim por diante, beleza? Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Valeu, falou!